Uma dica rápida aqui para botar ganchinho, isso aqui é bem ruim de parafusar, a gente bota aqui, bota aqui, pega um ganchinho extra e bota na ponta da furadeira ou parafusadeira, aqui ó, ali ó, deixa eu apertar mais a parafusadeira aqui. E aqui, pensou em construir e reformar a sua casa? Vem para constituar aqui materiais de construção.